Muito obrigado, ok, eles não querem que eu fale, eles querem botar a música, ok, parou, eles acham que tem que tocar a música antes de eu falar, eles tão maluco? Amanhã não tá mais essa banda daqui essa porra, falei, vamos chamar o molejo? Não, quiseram botar eles, olha aqui, voltamos pra Dinda, obrigado, viu Dinda, que trabalho lindo você tá fazendo, agora, ah não, esse é um dos quadros que eu mais amo fazer, que realmente só de falar eu já fico frappé, qual é o nome do quadro? Sabonete, homenagem, se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, sabonete, homenagem, se não tem 18 anos... Ok, 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 Cecelo, prepara-te, viu? Você já trabalhou com o Renato Aragão na cama, se considera um trapalhão? Gosta de comida na mesa, mas se tiver na cama tu come também? Aí tu gosta do quê? De um cuscuz ou prefere mais seco, mais molhadinho? É, molhado, né? Cuscuz molhado? É, não é? Aqui tem gel pra molhar. Você prefere palco grande, pequeno ou toca em qualquer lugar? Olha, todo artista tem que estar onde o povo... Ele sai muito bem. Amor é igual pirulito, começa no doce e termina no palito? Não, pensei que era como essa grossa e terminar fino, sabe? Eita! Vai lá. De nada adianta ter um abdômen tanquinho se a torneira não funciona, verdade ou mentira? Você pode responder essa por mim. Eita! Então, Marcelo, eu vou te dizer que eu tô na merda, porque eu não tenho nem um abdômen tanquinho, nem uma bica funcionando. Eu posso falar que a coroa falou o contrário. Ela já não tá vendo um negócio bom há muito tempo. Qualquer coisa pra ela agora tá dando, tá quebrando o galho. Eu não posso nem discordar. Vamos lá, Sérgio, pega uma pergunta da plateia, por favor. Jefim, eu tô aqui com a Verônica do Alcântara, ela quer fazer uma pergunta pro nosso convigato. Vai lá. Olha lá, hein, Verônica. Oi. Oi, linda, tudo bem? Graças. Eu queria saber quantos anos você perdeu a virgindade. Oi, safadinha. Eu acho que foi lá pro 16, 17, uma coisa assim. Ah, que fofo. Ah, é fofo sim. Gente, realmente, esse quadro tá acabando. Eu adoro falar de putaria, mas acabou o quadro. Isso aqui era pra quê? Isso aqui é pra você. É o pintinho amarelinho. Versão sex shop. Ele tem a boca pra fazer oral. Gente, por favor, encerramos o quadro. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. Vai, 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 vai. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro de sabonete em homenagem. Ok, aqui o jogo não para e a gente vai de piscinão de mil litrão. Vamos brincar, vem na...